Olá gente, tudo bem? Vamos continuar com aquele nosso projeto de fazer as traduções, aqui os resumos das perguntas que são feitas ao Neil deGrasse Tyson durante os podcasts dele do StarTalk. No caso, o Chuck Nice lê as perguntas dos ouvintes para ele e ele responde. Nesse caso, o ouvinte fez a seguinte pergunta. Eu tenho já a consciência, já tenho a ideia, eu já sei que estatisticamente é muito improvável que exista vida fora do planeta Terra. Nos exoplanetas a possibilidade estatisticamente é mínima, quase zero. Mas vamos imaginar que nós pudéssemos checar em cada planeta visível no nosso universo, em cada exoplaneta no nosso universo visível. E caso nós procurássemos, vasculhássemos em cada um desses exoplanetas e não encontrássemos vida de modo algum, que o único lugar onde existisse vida realmente ficar comprovado que seja somente na Terra, qual a explicação que a ciência daria para isso, para esse favorecimento da Terra, para esse privilégio da Terra, de ser o único planeta em todo o universo que haja vida. Vamos ver qual foi a resposta que o Neil deGrasse Tyson deu? Então vem comigo. Então o Neil deGrasse Tyson respondeu o seguinte. Bom, primeiro deixa eu reafirmar que essa probabilidade de não existir vida em mais lugar nenhum existe. É realmente uma probabilidade muito forte de que a vida só exista na Terra. Mas vamos imaginar que seja realmente só exista a vida na Terra. Se a vida na Terra começasse ontem, para isso ter acontecido seriam necessários 4,5 bilhões de anos para isso acontecer, para existir a vida na Terra, ok? 4,5 bilhões de anos. Isso, gente, é muito tempo. Então a gente tem que assumir, a gente tem que aceitar que o que quer que seja que tenha causado a vida na Terra, foi muito difícil de acontecer. A natureza lutou muito durante bilhões de anos, mas isso não foi o que realmente aconteceu. Nós temos os ingredientes de vida na Terra, que seria hidrogênio, nitrogênio, carbono, oxigênio, outros. E o hélio, mas o hélio é um gás inerte, não faria diferença nenhuma. Esses elementos estão todos aqui na Terra, como estão em qualquer outro lugar no universo. Esses também são os mais comuns ingredientes aí pelo universo afora. Tudo na escala equiparada, um por um. O elemento mais comum no universo é o hidrogênio. O segundo é o hélio, mas a gente não pode usá-lo quimicamente para criar vida, já que ele é um gás inerte. A coisa que o hélio faz é que ele é bom para festas, né? É para brincar, ficar com voz de pato-donalds durante as festas, né? Inalando o hélio, né? O gás hélio, né? Fora isso, ele para a vida não serve para nada. O próximo no universo mais comum é o oxigênio. Assim como também é o próximo elemento mais comum na Terra. O oxigênio também. Mas o oxigênio e o hidrogênio também vêm quando eles se unem e se transformam em água. Você também vai encontrar oxigênio e hidrogênio nas moléculas. O próximo no universo é o carbono. O carbono é o principal causador da vida. Ele é o ingrediente principal da vida, tá? Então ele é também, nesse caso, é o próximo mais encontrado no universo e o próximo mais encontrado no nosso organismo. Ele é o causador da vida. Nós somos baseados em carbono. Esses ingredientes para a vida na Terra estão em todos os lugares no universo. Então a receita para a vida é o universo inteiro. Está no universo inteiro. Então, nós temos os ingredientes. Agora nós precisamos das condições. Então, quaisquer que sejam essas condições, você tem que se perguntar se é uma característica que é privilégio aqui na Terra ou se há outros lugares no universo que existem também essas condições. Atualmente, nós temos catalogados dentro da ciência uma dúzia ou mais, uma dúzia ou duas de planetas que estão dentro da famosa zona dourada para que possa haver vida, né? Aquela zona que não é nem muito quente e nem muito fria. É a Golden Zone, que eles chamam, né? Gold Lock Zone, que é a parte favorável para haver vida. Parece que já tem catalogados alguns exoplanetas que estão dentro dessa faixa, né? Na Golden Lock Zone, ok? Então, nós temos já os ingredientes e temos uma ou duas dúzias de planetas já encontrados dentro dessa zona dourada que poderia haver possibilidade de vida, ok? Então, a gente tem que olhar na Terra para tentar descobrir a origem e o tempo disso, de quando começou. E nós temos assinaturas na Terra, nós temos evidências na Terra de que teria começado a coisa de 4,5 bilhões de anos atrás. Ou 4,5 bilhões de anos, né? Melhor dizendo. A vida na Terra começou agora 4,5 bilhões de anos atrás. Então, a Terra estava naquela idade, naquela época, quando alguma coisa aconteceu e pronto. Aí está a vida. Lá está alguma coisa aconteceu que apareceu a vida, ok? Os ingredientes, a hora certa, as condições, o fato da Terra estar na área propícia para haver vida. Então, todas as tentativas e os desafios que nós estamos tendo em criar vida em laboratório, tentando fazer com moléculas criadas dentro do laboratório, a natureza se encarregou de fazer isso sozinha. Mas se nós sairmos por aí, viajando, e procurarmos em cada um dos planetas, o universo... Vamos trazer para dentro da galáxia aqui, tá? Porque realmente para fora, para todo o universo, seria difícil que nós nem teríamos condições de viajar para fora da galáxia, tá? Mas vamos considerar que nós fôssemos a todos os planetas aqui dentro da nossa galáxia. E se não encontrássemos vidas em nenhum deles, isso nos forçaria, então, nos força a tentar descobrir na Terra o que é que existe de diferente disso tudo que nós falamos aqui, para que a vida aparecesse. Qual é esse elemento que diferenciou tudo, tá? Que é diferente de tudo, já que todos esses elementos que nós falamos no início estão presentes no universo, estão presentes na Terra, e a vida apareceu há 4,5 bilhões de anos atrás, e de repente apareceu por algum motivo. E se nós fôssemos a cada planeta aqui e não encontrássemos vida, que coisa, que elemento, que fator foi esse, o único da Terra, que só a Terra teria, que causou a vida? Nossa estrela, o Sol, não é uma estrela diferente das outras. É uma estrela comum. A massa do nosso planeta, o fato de que existe água no nosso planeta, nada disso seria diferente. Gente, nós temos que achar alguma coisa, forçosamente teríamos que achar alguma coisa que não é usual, que seria totalmente diferente, e que não existe em um lugar mais nenhum, em nenhum outro planeta, dentro da galáxia, ou do universo. No momento, o Chuck Nice, ele brinca dizendo que um DNA alien, talvez causasse isso, mas aí o Neil deGrasse Tyson rebate, dizendo que se existisse esse DNA alien, nós já teríamos encontrado ele, com certeza, então também não é o caso. Então, nós teríamos que ser únicos em bilhões, único mesmo, imaginem isso, nós teríamos que ser únicos em bilhões de planetas aí, por fora, pelo universo. Em casos estatísticos, vamos dizer que isso seria uma em 10 bilhões de chances da vida acontecer aqui na Terra. Mas aí o Chuck Nice ainda diz, mas considerando, todos esses outros planetas têm os mesmos ingredientes, as mesmas constituições que os outros planetas todos têm, que nós temos aqui, e o Neil deGrasse Tyson diz isso, exatamente. E o Tyson responde, não, é exatamente isso que a ciência tenta descobrir em laboratórios. que elemento é esse diferente? Então, é uma ideia muito difícil, é muito complicado chegar a uma conclusão de que elemento seria esse para ser um único elemento, né? É uma coisa muito difícil, muito complicada de se encontrar. O Chuck Nice ainda brinca, é como se estivessem vários cientistas tentando criar a vida num laboratório, e misturando todos esses ingredientes, e tentando uma coisa, e tentando uma outra diferente, e de repente explode tudo. Então, realmente é uma dificuldade incrível. Que elemento único seria esse, que causaria vida apenas aqui no planeta Terra? Então, gente, resumo da ópera. Estatisticamente falando, é muito difícil haver vida em outros planetas, ok? É muito difícil confirmar. Nós não temos, até hoje, evidências de que há vida fora da Terra, de que há vida em outros planetas. Assim como também, nós não temos evidências de que já estiveram aqui na Terra antes, tá? Então, nós não podemos afirmar. Se alguém perguntar para mim, agora eu, Marcos, né? Se alguém perguntar para mim, você acha que existe a vida fora da Terra? O que eu tenho que dizer é, eu não sei. Nós não temos evidências nenhuma ainda, certo? Então, essa foi a pergunta que foi feita para o Neil Tyson, né? Já que o fã, né, a pessoa que perguntou, disse que ele entende que estatisticamente é quase que impossível haver vida fora da Terra, né? Muito difícil. Que, como a ciência explicaria o fato de somente existir vida na Terra? Então, isso é o que o Tyson falou, né? A resposta dele foi essa, que os cientistas estão trabalhando nisso com muita força, com muita vontade, porque a ciência trabalha justamente nas fronteiras. A ciência trabalha naquilo que não se conhece, né? De que adianta a ciência trabalhar em coisas que se conhecem? É só para aprender, né? Para você ensinar uma criança, para você ensinar na escola, para os professores ensinarem a ciência na escola, por que a planta nasce, vamos plantar feijão no algodão, para ver como é que nasce um pezinho de feijão, ok? Mas o cientista mesmo, já formado, ele trabalha na fronteira. Inclusive, o próprio Neil deGrasse Tyson diz que a coisa mais importante para a ciência não é a resposta, é você saber qual é a pergunta que você tem que fazer, certo? A gente, às vezes, não sabe nem qual pergunta, nem por onde começar a perguntar, que dirá encontrar respostas para essas perguntas. Então, gente, essa é a ciência, tá? Essa é a ciência correta. Essa é a ciência das evidências, da busca por evidências, e não da ciência do achismo, do... vamos supor quê, ou do que eu acredito, tá? Não existe acreditar. O que existe é busca de evidências. O que existe é testes, ideias, hipóteses e teorias. Tá ok, amigos? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação. O Startalk, tá? Eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo, esse episódio do Startalk, qual foi, para vocês procurarem na internet e poderem ouvir o original, que com certeza é um combo, né? São várias perguntas e essa seria uma delas somente. e lá pelo meio do podcast vocês vão encontrar essa pergunta com o nome da pessoa que fez, com tudo direitinho, tá? Que aí fica mais fácil para vocês ouvirem. Inclusive, quem puder entender é que os podcasts, infelizmente, estão em inglês. Então, quem conseguir ouvir os podcasts do Nida e Graças e Tais em inglês, eu recomendo demais, porque são fantásticos, né? E ele é famoso, né? Como eu já falei aqui, por explodir mente, né? Então, essa é uma das mais interessantes respostas que eu já ouvi ele dando para um ouvinte e eu resolvi, por isso, transmitir para vocês em forma reduzida e de uma forma de tradução livre minha, tá? Não é uma tradução juramentada, tá bom, gente? É uma tradução livre, com o perdão de vocês, caso eu tenha traduzido alguma coisa errada aqui, mas com certeza não, tá? É tudo o que eu ouvi, eu compreendi muito bem e as respostas que eu dei para vocês, as explicações que eu dei para vocês, foram as explicações que o Nida e Graças e Taisam deu para o rapaz que fez a pergunta. Eu pulei aqui, propositadamente, várias brincadeiras que eles fizeram entre eles, o Chuck Nice e o Nida e Graças e Taisam, para poupar tempo e tem brincadeiras internas também e coisas da cultura deles, que para nós não faria sentido, não teria graça para nós aqui, tá bom? Muito obrigado por assistirem o vídeo, deixem um like, ok? Distribuam o vídeo por aí, mostrem para todo mundo, compartilhem, um abraço a todos, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí